Hoje ela em brasa no meio do baile, sua habita chamou atenção Desce e chacoalha, ela é preparada, fica loucona de copo na mão Não quer saber de namorar, tá suave, ela tá bem O copo dela tá cheio, o coração não tem ninguém É tipo o rave que fala né, que eu já tô naquele pique É bunda que bate no chão, para as novinhas doidonas de whisky É bunda que bate no chão, para as novinhas doidonas de whisky Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai Aê, é rave que fala né fio, que estrutura irmão Hoje ela em brasa no meio do baile, sua habita chamou atenção Desce e chacoalha, ela é preparada, fica loucona de copo na mão Não quer saber de namorar, tá suave, ela tá cheio